Vamos cair lá pra cima mesmo, ó. Lá em cima tem veículo. Lá em cima, salt mine lá, ó. Eu posso tentar pegar esse carro no gás aqui, velho. Ah, pior que dá. Pior que dá, velho. Caminhão, caminhão? Eu vou lá no caminhão lá. Você vai comigo, eu vou. Ah, eu pulei sem querer, pô, mano. Eu vou, eu vou. Vai, vai no caminhão, vai no caminhão. Ó, tem uns caras pegando esse carro aqui, viu? Será que o carro do gás tá de boa, mano? Mano, todo mundo teve a mesma ideia, velho. Ah, gente, conseguiu o caminhão? Peguei o caminhão, peguei o caminhão. Peguei o carro do gás, peguei o carro do gás. Boa, boa. Ó, o que eu faço, galera? Tem um quadriciclo aqui, ó. Será que a gente pega também? Ó, o Vieira tá aqui, ó. O Vieira tá aqui, ó. Já viu esse aqui vermelho, filho? Vem. Vamos correr daqui, mano. Vem, Horta, vem, vem, vem. Entra aqui. Vamos tentar pegar outros carros. Já pega uma coroinha aqui, na direita aqui, ó. Vai, pega a coroinha, a coroinha. Pega a coroinha, pega a coroinha, Horta. Eu pego, eu pego, eu pego. Vem, 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 vem. Levante e ataqueiro de precisão, hein? Tá, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Ó, vamos dominar algum carro da hora também, entriado? Vem, 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 vem. Ó, o gás vai cair aqui, ó. Ó, a caixa vai cair aqui, galera. Não, Horta, pega o carro aqui. Pega o carro aqui. Eu vou pegar o quadriciclo. Eu pego o carro, você pega o quadriciclo. Vem, 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 vem. Vem, vem, segue o caminhão, segue o caminhãozão. Segue a tropa, segue a tropa. Bora, tropa do Fumas! Vamos direção a esse carro aqui. Nossa, meu jogo tá lavando. Vamos direção a esse jogo, esse bagulho aqui, ó. Ah, não, já pega o Lodos. Tropa do Fumas. Vai ter que ir no Lodos, vai ter que ir no Lodos. Já vai no Lodos. Aqui é o tropa do Fumas, galera. Nossa, onde esse bagulho caiu, mano? Pera, tá no telhado isso aí, mano? Não capota, não capota. Eu acho que não compensa pegar, não, viu? Não compensa pegar, não, guys. Nossa, que bagulho meme, velho. Teve algum que caiu no chão? A gente atropela os caras, velho. Pegaram aqui? Pegaram aqui? Olha os caras tentando tacar molotov aqui, mano. Erraram tudo. Tenta pegar, tenta pegar. Quer tentar pegar o Lodos? Pega o Lodos. Vem, 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 vem. Pera, vai, 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 vai. Eu vou ficar aqui de fora. Pode ir, pode ir. Pega o caminhão só de... Peguei, peguei. Aí, aí, aí. Agora pega o caminhão aí e fica de boa. Vai lá, vai lá, vai lá, sobe lá, sobe lá. E vamos rápido, vem rápido, velho. Os caras tão vindo, velho. Vai pegar os outros carros, os caras vão roubar o carro, vai roubar o carro. Pega o carrinho, pega o carrinho. Pega o carrinho. Peraí, peraí, eu vou pegar, vou pegar. Peguei, peguei. Agora, agora dá um ligue, dá um ligue. Vamos tentar, mano. Vem, vem por aqui, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Roda-se, vai seguindo. Pô, cara, vai. Olha os caras de helicóptero lá em cima, mano. Vocês viram? Olha esses caras aqui, não, perto, velho. Não, eu tô de carro, eu tô de carro. Cuidado, não capota, não. Ai, filho da puta! Não vou capotar, não. Nem bate, mano, nem bate. Nossa, todos os carros do mapa, filho, tá desespatado, mano. Olha isso, mano. Ó o tanto de coroa. Vamos subir, vamos subir pro bagulho, vamos. Deixa aí, deixa aí, eu tô no campeonato, vamos lá. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Ai! Ai, Arnton. 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 Pô, se bater no carrinho, velho, mata-se, tá ligado, né? Eu sei, eu sei, eu vou bater lá. Vamos pegar a coroinha aqui? Não, é melhor... Não sei, mano. Não, essa... Mano, que porra é isso, velho? Olha isso. Perder o carro já era, velho. Cuidado pra... Quando for... Descer os lugares, viu, Xavier? Que o caminhão capota facinho, velho. Aqui, ó, vem aqui, Xavier. Mano. Aqui, ó, aqui, ó. Esse quadriciclo aí, dá pra você explodir ele se você bater nele. Tá ligado, mas ele não tá vindo de frente, senhor. O que é isso? Sim, não é isso. Vamos comprar... Vamos comprar a tagaia de precisão. Vamos, 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 vamos. Só tem aquela, ó. Vamos comprar a tagaia de precisão. Compra dois e guarda pro final. Só tem aquela? Olha já. É. Vamos. Fudeu, não, não tem essa daqui, ó. Ah, nossa. Bora lá, bora lá, bora lá. Mano, é Need Power Speed isso aqui, velho. Que porra é essa, mano? Eu quero ver a última safe, a galera que vai sobrar. Vamos lá, vamos lá. Ah, vocês querem lá mesmo? Tem uma coruinha lá, ó. Nossa, esse caminhão, se ele me pegar, eu tô fudido. Me protege, Xavier. Eu tô te protegendo, meu Deus. Ai, caralho, os caras tão me perseguindo aqui, mano. Nossa senhora. Sai. Sai. Junta, junta. Dá não, dá não, dá não. Vamos ficar safe. Vamos ficar safe, vamos ficar safe. E essa loja aqui? Vamos direcionar ela, vamos direcionar ela. Não, não. Aqui não dá também não, velho. Aqui dá, porra. Tem gente sem veículo aí, velho. Aí, ó. Tem gente sem veículo. E pode trofe? Olha lá, os ataques, ó. Pode, pode, velho. Mano, imagina os caras soltam uma bomba exatamente onde tá o helicóptero, destrói o helicóptero com essas bombas, velho. Ah, ele tem que ser muito azarado. E o outro tem que ser muito sortudo. Ô, eu tô curtindo isso aqui, mano. Ó o que aqui, ó. Ó o que aqui, foda. Mó diferente essa porra, velho. Olha aí. A gente tá bem, a gente tem... Ó o Vieira aqui, ó o Vieira aqui. Pega ele. Pega ele. Não, foi quase. Foi quase, foi quase. Correi. Ó o Vieira correndo, caralho. Não, foda-se. Mano, se os caminhões virem em cima de mim, eu tô fudido, gás. Vocês têm que me proteger. Você quer entrar na... Não, não, não. Entra na garupa, não. Fica com essa porra, velho. Não, eu vou ficar aqui em cima, velho. Só de boa. Sim, sim, sim. Nossa, eu vou pegar o Vieira aqui, eu vou pegar o Vieira. Vem, Vieira. Vou ficar moscando aí, seu homem. Ô, gente, tem um carro aqui que tá explodindo, gás. Giva, 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 giva. Tem um carro aqui que tá explodindo, gás. Tem um carro aqui que tá explodindo. Vamos bater nele, vamos bater nele. Se não é parte nele, dá dano? Dá, uai. Ele tá me perseguindo aqui, ó. Não compensa bater, não compensa bater. Não, o Xavier compensa, o... O... O caminhão dá um dano fudido nele. Nossa, você me salvou, viu, Orton? Vai me atropelar aqui, mano. Saca. Nossa, quase eu capoto. Quase eu capoto, barulhinho. Ai, caralho, sai. Ai, não. Que isso? Que isso? Deu bem, deu bem, deu bem. Boa, boa, boa. Mano, o que aconteceu, velho? Me salva, me salva. Como assim? O bagulho explode insta? Insta, insta? Vem na garopinha, vem na garopinha. Corre, corre, corre. Calma, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr. Morri, eu morri, eu morri, eu morri. Entra a garopa, entra a garopa. Aêêê! Não! Vai embora, guys, vai embora. Vai embora, vai embora. Cuidado, hein, cuidado. Nossa, irmão, olha isso, cara. Eu vou correr pra porra, velho. Tchau, abraços. Olha o carro explodindo aqui. Mano do céu, que loucura, velho. Olha o Ted. Olha o Ted de veículo nessa porra. Mano, por que o Zigo me matou em insta, velho? Que é isso, velho? Olha isso, cara. Tá porra, mano. Tá porra, mano. Matei um aqui, matei um aqui. Matei outro aqui. Caralho, velho. Ó, ó. Só vai, só vai, Herta. Ah, não deu. Não dá, não dá, não dá, não dá. Como é que ele subiu ali, mano? Calma, velho. Relaxa, mano. Ai, caralho. Eu vou ficar perto de Xavier, velho. Fica, fica próximo, seis, dois. Tem um monte de cara aqui dentro. Ai! Nossa senhora, Horta do céu. Caralho, mano. Bom, dá pra você matar esses dois, Horta. Sim. Relaxa. Ah! Caralho, por que isso, velho? Nossa senhora. Graças a Deus. Graças a Deus. Mano, essa porra virou carrinho de bate-bate, velho. Nossa, o cara de L vai ganhar a partida, velho. Os de L vão ganhar, mano. Eles estão lá em Simão? Nossa, quem será que pegou o L, hein, velho? Mano, o Vieira tá deslizando no meio de todo mundo, velho. Olha isso. Olha lá, nas costas lá, ó. Nossa, o Vieira tá muito no perigo, velho. Que cura é essa, velho? Caralho, mano. Horta, sabe o que dá pra você fazer? Você tem que reabastecer. Começa a tacar molotov nos carros, velho. Eu vou morrer, você vê. Eu vou morrer. Tô morrendo. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Me ajuda, você vê. Você quer sair do carro? É, ele tem que sair e vir pro caminhão. Tem que sair, tem que sair. Gruda, gruda aqui, Xavier. Gruda aqui. Vai pro gás, vai pro gás. Pode pro gás, se quiser. Não, não. Não, não, não. Precisa não, precisa não. É só parar um do lado do outro. Horta, Horta, Horta. Cadê, cadê? Eu tô do lado do seu lado. Pera, não, tem um caminhão aqui. Aí, vai, 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 vai. Boa, boa. Horta, começa a tacar molotov nos caminhões, velho. Boa, caralho. Matou, mano. Que isso? Caralho. Ó, tá cara aqui, ó. Tá cara aqui. Foda-se, pega, tá cara. Pega, pega, pega. Joga, joga. Ô, ô, Xavier, mira embaixo o helicóptero, Xavier. Eu vou marcar pra você aqui, ó. Não, agora não, agora não. Valdor, não, não, não. Fica daqui, Xavier. Fica daqui, Xavier. Dano, dano, deu dano no bagulho aí. Joga aí a tacar. Ai, caralho. Pô, Xavier. Tom, deu dano no bagulho. Boa, Horta, boa, Horta. Boa, caralho. Mano do céu. Vê se tem streak aí. Caralho, mano, que isso, velho. Nossa senhora, quase que eu peguei esse nesse mortal, velho. Caralho, mano. Peguei, mas eu não vou usar. Peguei, mas eu não vou usar, se eu querer, essa porra. Ô, você tem que acertar esse carro aí, velho. Correu, correu. Nem treta, gente. Nem treta. Sobe na casa aí, ó. Fique em cima, o Xavier. Treta não, treta não, Horta. Boa, 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 boa. Ó, sobe nas madeiras, sobe nas madeiras. Tá com o molotov? Tá com o molotov na janela, velho lá. Não tenho, não tenho. Aqui, ó, sobe em cima desses bagulhos. Sobe, sobe, sobe aí. Ai, caralho, caralho. Que isso? Vai, vai, vai. Não, não, não. Não passa aí, não passa. Não passa, não passa. Mano, os caras do L vão ganhar, velho. Ó, os caras subir, subir, subir. Ai, amor. Estropela os caras aí, Xavier. Eita porra, mano. Jogaram bola, bola lá. Safe demais, puta que eu pariu, velho. Mano, quem é os caras do L, velho? Ganhar a partida, velho. Caralho, velho. Que tanto de... Aí, eles desceram. Droparam em cima, droparam em cima. Nossa. Caralho, mano. Que isso? Foda-se. Não. É, não é bom bater. Não. É, nem bate, nem bate. Fica no gás. Sai, 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 você corre. Não! 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 Mano! Oh, foi os caras do L que ganharam, não foi? Pera, o Venom tava jogando? Não. Pô, mano, era mil conto. 2 mil, velho. 2 mil, velho. Que partida, mano. Não, 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 velho.